Neste restaurante, foram quatro meses até que as churrasqueiras voltassem a funcionar. A expectativa era que o movimento fosse retomado aos poucos, mas os resultados têm surpreendido. Pela capacidade da lotação da casa, que foi diminuída em 50%, a gente pensava que desse 50%, pelo menos 40, 50% dele seria viável. Mas hoje está 100% lotada a casa. Assim, o restaurante que tinha demitido parte dos funcionários voltou a recontratar. Segundo o IBGE, o segmento de alimentação foi o grande destaque no mês de junho, alta de mais de 17%. Na média, o crescimento do setor de serviços no Brasil foi de 5%. É a primeira vez que o setor apresenta crescimento em quatro meses. O resultado ainda não é suficiente para compensar a queda acumulada no ano. Mas é um indicativo importante para avaliar a retomada da economia, já que o setor de serviços foi o primeiro a sentir os impactos da pandemia. Comércio e indústria já vinham apresentando resultados positivos. O setor de serviços é um setor muito importante, é o maior setor de atividade da economia brasileira. Nós tivemos agora em junho um crescimento também do setor de comércio, crescimento significativo de 8%. Tivemos um crescimento de 8,9% também da indústria. Então, uma vez que esses setores crescem, o setor de serviços acaba também crescendo porque atende as outras empresas. Ainda segundo a pesquisa, o aumento é consequência da flexibilização dos decretos de isolamento nas cidades brasileiras. Maicon diz que no salão de beleza dele, a retomada está sendo gradual. Nós já estamos agora com 70% do nosso fluxo normal, do nosso fluxo natural. Tomamos todos os devidos cuidados que foi pedido.